Olha quem está aqui, gente. Juliano, viu? Uma pessoa que tem um grande serviço prestado na cidade de Feira, dono da barraca São Cosme, famosa em Feira de Santana, por ele anunciar a barraca São Cosme, a que mais barato vende. Viu? Passando aqui agora, eu estou observando, andando descalço. Por que está descalço, Juliano? É porque tem oito anos que ando descalço. E o que está acontecendo com você? Por que você está se entregando assim? Isso aí eu não posso nem falar, porque é coisa da vida, é só passagem na vida da pessoa. Parou de beber, Juliano? Não. Por que não para de beber, Juliano? Rapaz, era para ter parado mesmo. Hoje eu estou refenido. Juliano, você sabe que a bebida tira a vergonha do homem e bota a sorte para trás? Eu sei disso. E por que segue nessa? A força do destino. É, é, de acordo com os acontecimentos da pessoa. Aí você já desabafa por aí. Ô, Juliano, o que mais te destruiu foi a bebida, né? A cachaça, né? Não, foi... Não, a cachaça... Os prejuízos. Sim, mas antes dos prejuízos, você já andava bebendo, Juliano? Já, toda a vida eu bebi. Certo. E o que você pensa daqui para frente? Vai parar ou vai continuar bebendo? Não, eu vou controlar e tentar voltar a trabalhar. Por que você... A bebida é tão importante assim na sua vida, Juliano? Não, não é tanto importante, mas no meu caso, faz parte da minha família. Bom, Juliano, o Juliano que eu conheci, gente, esse rapaz aqui investia publicidade. Quando o Fluminense jogava, ele botava propaganda. Barraca São Cosme, a que mais barato vende, no centro de abastecimento, no galpão de feriais. Não era assim? Era. E hoje você está assim? Está indo para onde agora, Juliano? Eu estou indo aqui nesse peitinho. Mas vai beber, é? Não. Jura que não vai beber? Pô, eu vou fazer o jogo. Eu vou ficar de olho em você. Ô, Juliano, você sabe que a gente gosta muito de você, não é? É, isso aí eu sei. Bem, cara, não tem como você dar um presente para mim, para Nego, para Augusto, da Farmácia Santa Bárbara, para 21, para todo mundo que gosta de você. Porque eu perguntei há poucos dias, um amigo seu, cada vez, você continua bebendo. Continua bebendo. Me promete que vai parar de beber, Juliano? Não. Não, eu vou parar sim, porque eu estou indo para o médico, e o remédio que vai passar, não pode beber, esse bebê morre. É? É. Mesmo sabendo que pode morrer, você bebe, Juliano? Não, aí agora não. Hum. Já passei por lá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você morrer, você quer morrer com a vela na mão ou sem a vela? Oxe. Depois que apagar o zóio, faça de mim o que quiser. Você sabe que antigamente, quando morria alguém, botava uma vela na mão, não era? É, foi o tempo da ignorância. Certo. Mas você deixa esse pedido para que alguém, quando você morrer... Não. Hein? Não. Não quer a vela, não, é? Não. Você não quer a mão, Juliano? Oxe, já está morto. Você não tem medo de morrer, Juliano? Eu não, porque no meu enterro não vale ninguém. Me conte aí, como é que está a barraca São Cosme? Ela está sem, sem, sem arrumar. Está precisando de arrumação. E o que é que depende para arrumar? Depende de... É que eu estou com as pernas fracas. E, às vezes, ontem mesmo eu não fui. Porque eu acordei para ir. Mas as pernas fracas eu falei para o menino, para morrer abaixo eu estar vivo. Aí eu não fui. Se você continuar... Se você continuar bebendo, você acha que vai viver mais quanto tempo? É... Enquanto eu... Ó, para falar a verdade, isso aí eu já falei mil vezes. E posso, Deus livre e guarda, deixar de beber se um dia eu não tiver dinheiro para comprar. Então você prefere morrer bebendo, é isso? Não, cachaça não mata não. O que mata é... É pecado, é... E por que suas pernas estão fracas? Porque eu comi uma porra de um óleo ali e dei uma caganeira de três dias. Juliano, o seu fígado não está suportando mais bebida, Juliano, cachaça. Foi não, foi... O seu fígado não está suportando... Foi óleo, rapaz, foi óleo. Tá bom, Juliano, eu não posso te dar nada a não ser um conselho, porque eu gosto muito de você. Você sabe disso. Agora uma coisa eu vou pedir. A sua família. Se você morrer para botar uma vela acesa na sua mão. Não, não, não. É só uma. É só uma. Uma de vela, rapaz. Sim. Bota na mão esquerda ou na direita, vela? Não. Eu vou do jeito que eu sou. Não quero... Eu vou morrer, não. Porque ninguém vai no meu enterro. Como é que vocês vão botar? Hein? Se ninguém vai no meu enterro. Por que não vai? Porque todo mundo já foi. Você já morreu? Hã? Já morreu. Todo mundo já foi, só tem eu. Quer dizer que todo mundo vai morrer primeiro que você? Claro. Mas eu vou... Eu lhe prometo uma coisa. Se todo mundo já foi, se todo mundo realmente já foi, como você está dizendo, eu não vou, eu vou ficar porque eu quero botar uma vela acesa na sua mão. Ai, ai, não tem duriza aí, meu filho. Na minha frente não tem duriza. Não aceita não a vela na mão? Não, não. Já foi, não fica ninguém, não. Ai, 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 ai. Eu não gosto nem de falar. É, você vê que coisa. Esse rapaz, viu? Que por sinal, não vou dizer o nome. Mas que é pai de um vereador, não é? É. Não precisa falar o nome. Seu filho sabe que você está assim? Não. Seu filho sabe que você é o pai dele, o vereador? Não. Também, né? Na verdade, eu não sou o pai, o que é legitimado. Por quê? O pai dele é outro. E você não disse que era pai do vereador? Não, eu que andava com a... Já faz isso aí para fazer a campanha dele. Sim, porque você andava com a mãe dele, né? Era a minha fotógrafa. Tá bom. Então é o seguinte, esse vereador, eu não vou dizer de onde é, mas é de algum lugar do Brasil.